O homem no interior do veículo é o Sr. Pedro Messias, de 74 anos. Ele quase nem acreditou quando recebeu a ligação dos agentes de segurança informando da recuperação do seu veículo. O carro modelo Marajó, que ele já tem há mais de 10 anos, foi tomado à força na última segunda-feira, enquanto ele estava em uma agência bancária na área central de Humoarama. O veículo, segundo o seu dono, é usado para trabalhar e foi deixado devidamente estacionado e trancado. Mas no momento em que o homem retornou do banco, não encontrou mais o carro e chamou a polícia. Eu saí do Itaú, estava dentro do Itaú. Aí quando eu fui para pegar ela, já não estava mais. O senhor foi lá na última segunda-feira? Na segunda-feira cedo, às 10h30, por aí. E é de costume do senhor ir sempre lá? Sempre vai estar lá no banco. Então, larga de novo. O carrinho fechado, tudo certinho? Fechadinho, fechadinho. Foram os guardas municipais que chegaram até o veículo, que estava estacionado em uma rua também na área central. A denúncia foi repassada via telefone. Então, através de denúncia anônima na nossa central, pelo 153, chegou a informação que tinha um veículo em situação estranha, situação de abandono na rua Neibraga, próximo ao início da rua Doutor Camargo. Fomos até o local e constatamos se tratar desse Marajó. Ao checar a placa dele, vimos que tinha um alerta de furto e roubo. E, posteriormente, levantamos as informações. Esse veículo foi furtado na segunda-feira, dia 30, quando o seu proprietário foi ao banco e deixou o veículo lá no estacionamento. Quando retornou, já não estava mais. Então, nós fizemos um contato, conseguimos localizar o proprietário, que foi até o local e nos auxiliou nessa recuperação, na condução até aqui à delegacia, para poder agora ser feita a devolução para ele, a restituição desse veículo para ele. O agente ressalta a importância da participação da comunidade em situações como esta, contribuindo com as denúncias que podem ser feitas de forma anônima. Ele garante que a identidade do denunciante é mantida em absoluto sigilo. Com certeza, a comunidade tem que estar integrada com as forças de segurança para resolver casos que, às vezes, a pessoa vê aquele veículo parado há algum tempo ali, acha um pouco estranho, mas não quer se envolver. A pessoa tem que se envolver, né? Ligue para a guarda, para a polícia militar, para a polícia civil, que alguma viatura vai até o local para checar, que pode ser um caso apenas de problema mecânico, mas também pode ser um caso de furto, de roubo de pessoa desaparecida, né? Então, é importante a cooperação da população. Para o seu Pedro, a recuperação do carro foi realmente de grande valia. Dependente do veículo para o trabalho, ele disse que teria que se esforçar bastante para comprar outro. Mas agora, ele está todo feliz, porque, além do valor econômico, ele garantiu que pesa também o valor sentimental. E agora, quando o senhor recebeu a notícia que tinham recuperado o seu carro? Contente, alegre. Então, está feliz. Oxe, melhor do que isso aí, só dinheiro achado.